Item de número 4, processo número 48500-03137-2015-04, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, com vistas à mitigação do inadimplemento das distribuidoras no mercado de curto prazo. Relator, diretor, Reive Barros. Em 25 de junho de 2015, a BRAD encaminhou proposta para mitigar o risco de inadimplemento das distribuidoras no mercado de curto prazo. Em julho de 2015, a BRAD solicitou que fosse dado caráter de urgência ao pedido cautelar, para que a ANEL autorize o deferimento parcial das próximas liquidações, de maneira que as distribuidoras possam realizar pagamentos no mercado de curto prazo, até o limite de suas respectivas coberturas tarifárias. O processo foi distribuído, mediante sorteio realizado em 13 de julho de 2015, e na mesma data de sorteio foi emitida nota técnica 113 de 2015, é uma nota técnica conjunta SRM e SGT, mediante a qual a SGT e a SRM apresentam análise do pedido da BRAD e é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A análise cautelar fica dispensada mediante análise direta do mérito, que realiza neste voto, e em resumo, em seu requerimento, a BRAD pleiteia as seguintes medidas. A primeira delas, a autorização pela ANEL para o deferimento parcial nas próximas liquidações, de maneira que a distribuidora possa realizar pagamentos no mercado de curto prazo, apenas no limite de suas respectivas coberturas tarifárias. E segundo, uma autorização para a postergação da data de recolhimento das cotas da CDE pelas distribuidoras em pelo menos 10 dias, para os próximos meses deste ano civil. Quanto ao item A, referente à cobertura tarifária, a ANEL, em algumas ocasiões, já autorizou o deferimento dos valores a serem aportados por concessionária de distribuição de energia elétrica no MCP, e cito aqui o exemplo, as superintendentes lembraram os despachos 2.415, de julho de 2014, e o 048, de janeiro de 2015. Nos dois casos citados, a opção pelo deferimento se deu em razão do esgotamento da conta CR, com necessidade de obtenção de novos contratos de crédito para suprir aquela conta, e permitir à distribuidora honrar suas obrigações no MCP. Esse deferimento foram autorizados também em razão da existência de prazo para a solução do problema do esgotamento da conta CR, considerando que estavam sendo ajustadas as condições para a obtenção de novos contratos de crédito. Assim, as superintendentes identificaram duas condições que justificaram o deferimento naquelas ocasiões. A primeira delas, a incapacidade inequívoca da distribuidora de suportar o processo de liquidação por falta de cobertura tarifária, e a segunda, uma previsão para a solução dessa falta de cobertura tarifária em um horizonte de curto prazo, e naquela época, a expectativa de dois meses. Partindo dessas condições, a CR e a CGT avaliaram o pedido apresentado pela Abrago. Para avaliar a questão, registra-se que, por meio do Decreto 8.401, de fevereiro de 2015, foi criada a Conta Centralizadora de Recursos de Bandeira Tarifária, a CCRBT, cuja regulamentação consta do submódulo 6.8 do PRORET. De acordo com as superintendências, para o ano de 2015, foi previsto um custo de R$ 17 bilhões a ser coberto através das receitas de bandeiras tarifárias, verificando o custo realizado nas contabilizações dos meios de janeiro a mais de 2015, apurou-se um custo a ser coberto via receita de bandeiras de R$ 6,3 bilhões. Desses R$ 6,3 bilhões, R$ 5,4 bilhões foram cobertos através da receita de bandeiras faturadas dos consumidores cativos, e um montante de R$ 182,3 bilhões foi considerado no cálculo da CVA das distribuidoras, que já tiveram um processo tarifário de concluído em 2015, de forma que verifica-se, a princípio, um déficit de R$ 1,1 bilhão. Parte substancial desse déficit provém dos meses de janeiro e fevereiro, quando o adicional da bandeira vermelha estava fixado em R$ 30,00 por megóte hora, contudo, com a aprovação da resolução R$ 1859,00, que passou de R$ 30,00 para R$ 55,00 por megóte hora, observou-se uma queda do déficit a partir de abril de 2015, conforme pode ser observado no gráfico. Então, no gráfico, nós apresentamos as receitas efetivamente realizadas e os custos apurados dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e percebe-se que a curva do déficit acumulado é uma curva cuja trajetória é uma derivada negativa, quer dizer, há uma tendência de redução do déficit acumulado. Conforme avaliado pelas áreas, a redução do déficit acumulado demonstra que a projeção da cobertura tarifária prevista por meio da conta Bandeiras vem se mostrando aderente ao efetivamente realizado, não esteja na adoção de medidas extraordinárias. Foi ressaltado que o próprio documento elaborado pela Abrade traz o gráfico com a evolução do saldo da CVA para o ano de 2015, demonstrando uma tendência de queda até o final do ano de 2015. Essa tendência revela que a cobertura tarifária existente é suficiente para honrar as obrigações de MCP das distribuidoras e ainda para amortizar o saldo negativo das CVA nos últimos processos tarifários. Se a cobertura tarifária fosse insuficiente, a tendência da curva apresentada seria invertida, mostrando o aumento do saldo da CVA até o final de 2015. As superintendências explicaram que, apesar da tendência de queda, o saldo da conta CVA não deve se neutralizar até o final do ano de 2015, uma vez que a projeção foi realizada para que isso ocorra ao longo dos próximos processos tarifários de cada distribuidura. Há, portanto, um passivo nessa conta, constituído em 2014, que não foi considerado para ser amortizado integralmente na definição das bandeiras aprovadas para o ano de 2015. Assim, as medidas já adotadas em 2015, de realizar um processo de revisão tarifário extraordinária de implantar as contas de bandeira, atuam no sentido de mitigar a constituição de nova CVA, mas não tem um condão de acelerar a amortização da CVA pré-constituída em 2014, a qual dependerá das datas de cada processo tarifário ordinário. Diante dessa situação, dado que não se identificou o problema adicional relacionado à cobertura tarifária, as superintendências não entendem como necessário adotar as medidas extraordinárias para a solução. Não foi ignorada a questão trazida pela Abrado, relativa à crescente judicialização de demandas do setor elétrico, com consequente impacto sobre os consumidores cativos, por meio das obrigações da distribuidora do MCP. De fato, nos últimos meses têm-se mostrado decisões judiciais favoráveis para determinados segmentos organizados ou empresas que acabam por imputar ônus aos consumidores, principalmente aos consumidores cativos. Apesar de, Anel, por meio da PGE, enfrentar essas disputas judiciais de forma a garantir a normal execução das leis e regulamentos setoriais, o fato é que essas ações podem trazer impacto na capacidade da distribuidora para suportarem suas obrigações no MCP até o devido repasso tarifário do próximo processo de reajuste ou revisão. Contudo, as superintendências avaliaram que, até o momento, essas ações não produziram efeitos em magnitude suficiente para ensejar a adoção de medidas extraordinárias. Observe que a Abrado não apresentou dados concretos sobre os impactos verificados vis-à-vis da situação financeira de cada atribuidora e a sua atual capacidade de endividamento, de forma que não ficou demonstrada a necessidade de uma medida emergencial e extraordinária em decorrência dessas ações judiciais. Adicionalmente, as superintendências ressaltaram que, na apuração mensal do CCRBT, a CCE informa as liminares vigentes que afetam os itens de custo e a que a conta bandeira deveria cobrir. Desse modo, mesmo que, de forma parcial, a crescente judicialização está sendo considerada e apurada com custo a ser coberta através das bandeiras tarifárias. Com relação ao item B, que diz respeito ao pedido para postregação da data de recolhimento das cotas da CDE em pelo menos 10 dias, notas primeiramente que o mesmo foi apresentado de forma complementar e muito sucinta, não havendo sustentação mínima para adequada avaliação pela ANEL. De toda sorte, não foi identificada pela superintendência qualquer efeito significativo no fluxo de caixas das distribuidoras com a adoção dessa medida. Considerando que tal medida pode trazer impacto danoso para as empresas que utilizam créditos da CDE para honrar suas obrigações, incluindo algumas distribuidoras que recebem recursos significativos dessa conta, acompanhe a recomendação da superintendência e não deferir o pleito da Abrago. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.031.37.2015.4, voto por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Abrago, com vista à mitigação do inadimplemento da distribuidora no mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Abrago, com vista em mitigação do inadimplemento das distribuidoras do mercado de curto prazo e também pela indeferir o pedido de postergação do recolhimento das cotas da CDE. Próximo item.